Salve galera, Bodão aqui na área, louco para acabar com Castlevania Symphony of the Night, louco para chutar a bunda do Drácula, e louco por vocês, meus amados inscritos, então, por favor aí, rebenta o botão do like, se inscreva no meu canal para receber todos os nossos novos vídeos, ativando as notificações aí, o YouTube vai te lembrar, fala, ó, o Bodão lançou vídeo, hein? O Bodão lançou vídeo, na nossa descrição temos um grande bolo recheado com delícias, aí temos aí, ó, Facebook, Instagram e nosso servidor no Discord, que estamos começando, então vai lá, vamos bater um papo legal, vocês podem falar comigo diretamente, é bem bacana, e eu aviso todas as vezes que eu for fazer live, Então, meu calendário de lives está lá, e, é, se eu for fazer alguma live, assim, às vezes, tipo, sobra um tempinho, assim, ô galera, vou fazer uma live daqui a uma hora, vocês ficam por dentro, pelo nosso servidor do Discord, fica muito mais fácil aí de eu avisar vocês e vocês conversarem comigo Por lá, galera, me mandem sugestões, ou deixem nos seus comentários aí embaixo, sugestões para as próximas séries Claro que, assim, né, todo mundo já sabe qual que vai ser a próxima, né, eu já tô falando isso, já tô soltando coisa aí há muito tempo, né, né, vamos aí matar alguns alienígenas, alienígenas no Super NES Então, é, mas assim, essa próxima série que eu vou fazer, que eu gosto muito, né, um jogo que eu gosto muito, que foi aí o primeiro vídeo do nosso canal, e agora eu vou me vingar aí dele, né, vou me vingar aí dessa tentativa frustrada É, como que eu posso dizer? Ele é curto, ele vai ser curto, ele vai ser uma run de low percent, então, eu praticamente não vou pegar nada no jogo, vou só sair correndo pro abraço, matando o chefe E aí, como ela vai ser curtinha, é, eu vou começar uma outra série muito rapidamente, né, vou começar um outro game muito rapidamente Então, já deixem aí suas sugestões, por favor, eu empoloro que vocês deixem sugestões aí de jogos Eu já tenho algumas, tô devendo aí alguns games aí, até perder a paciência, que faz tempo que eu não faço, mas o tempo tá meio corrido, então tem essas coisas Bom, já falei demais, vamos aí pro Castlevania, solta a vinheta Ok, então, né, vamos voltando com a vinheta Beleza, ó, beleza Estamos aqui, depois de ter matado a meia dúzia Vai, morceguinho, só vai Velho obinho, velho obinho Ah, quase que eu pulei, hein Vamos Beleza Ok Aqui, galera, eu vou ir diretamente para o Coliseum E de lá a gente vai para o Abandonade Abandonade Mine Abandonade É isso aí As mina abandonada Vai para as mina abandonada lá atrás da morte Caramba, a espadinha tá forte, hein, tá batendo quanto, filho? É, level 17, ainda tá fraco Na verdade, eu tô esquecendo de um monte de chefe, né Eu tô falando que vão ser 3, 4, eu tô pensando só nos principais Mas no próprio Underground's Cavern Ainda tem o Doppelanger 40 Nossa Nossa Olha quanta coisa, tio Na tela Ah Não Ainda bem que a espada me defendeu ali, viu Ah, se ferraram Nossa Tem tanta coisa na tela que deu até lag, mano Vai Ah, acertei de primeira Maravilha Uhul Vampirão Beleza Já tamo aqui na cara do gol É, então No Underground's Caverns ainda tem o Doppelanger 40 Pra matar Que é um boss legal Eu dropei alguma coisa ali que eu nem vi o que que era Nem vou ver Dane-se Agora eu vejo Eu não gosto muito de algumas áreas do Castelo Invertido Por conta dessa música do Satanás que vai tocar Vocês vão entender o que eu tô falando Eu acho que eu dropei um Shield Será que Será? Que diabos será que eu dropei? Eu acho que foi um Shield Mas deve ser um Shield que eu já tenho Deixa eu trocar pra low card meia Porque agora não tem chance de eu me ferrar aqui Não tem chance de eu me ferrar, não Não tem chance Grandes chances de eu me ferrar Mas pelo menos não pra espinho É... é Aparentemente essa Moonstone aí Ela vai me dar a buff pra sempre, né É, agora começa o pesadelo Ai meu Deus Olha isso, mano Tá, não é impossível Ok, também tipo Dá 80 de dano Mas assim 80 de dano é o novo normal, né Cuidado Beleza O negócio é ficar abaixadinho aqui, ó Beleza O boss que a gente vai atrás É só seguir reto aqui Mas eu não vou fazer isso Porque primeiro eu vou dar uma salvadinha Que não era por aqui, né Triste Não vou lá, não Você viu o tamanho daquele bicho lá, mano? Vou cá se levando a normal Ela é relativamente fácil de matar Mas aqui E o problema é que o alcance dele é gigantesco Não Mas não vai mesmo Isso Beleza Tá bom Tomei um triple Hit ali Mas Acho que tem uma área de save aqui pra cima E aqui Beleza Tem algumas coisas aqui pra pegar Mas assim Relativamente O que tem pra pegar por aqui Já não é muito mais Blé Blé Sabe Não é Meu Deus do céu Eu preciso desse item Beleza Essas cabeças São igual aquelas caveirinhas Que tinham no Castle Keep invertido Castle Keep não Alderwall Olha lá Elas Também tem o mesmo nome Stone School E tipo Elas não morrem Então Deixa eu passar ali Porque tipo assim Matar Aqui Isso Isso é ocean Matar Como que fala? Minotauro é uma coisa Matar lobisomem é outra Ah Esse carinha aqui É o White Dragon Presente em toda a franquia Tá Deixa eu ver se eu dou uns Hit nele aqui Só pra Só pra constar no Vestiário Agora eu tô do outro lado Ó Tá vendo? Ó como é que são os lobisomem É Essa bosta Beleza Pelo menos Esses caras Eu vou esquipar Porque assim A chance deles Me arrebentarem muito Aqui é grande Subo Desço Reinicio a tela Subi Sou Sou steel Sou steel É ótimo Aí ó O que que eu tô falando? Tem uns Uns Cara Que não vale a pena Bater Mano Não vale a pena Tá Agora aqui A gente tá do outro lado Isso é bom Porque tem um item Pra pegar Por aqui Beleza Azagal Agora eu não lembro Onde que era Tá tudo invertido Eu acho que é depois Daquela pilastra ali É Tem que ficar esperto Quando ele faz Isso aí Tá vendo? Esse Esse alcance dele É maldito Beleza Ok Se eu não me engano É aqui Ou é aqui Sei lá No final das contas Acabei dando a volta De qualquer jeito Deixa eu vir pra cá Eu acho que é um pouco antes Não Cadê? Ah não Eu já tava aberto Eu não tava enxergando Aqui tem uma armadura Que a Fury Plate Não vai ajudar Muita coisa Mas Já tá aqui mesmo Ela aumenta o ataque Então é Ela aumenta um pouquinho De ataque E conforme você vai Tomando dano Ela aumenta a defesa O que é Relativamente útil Agora a gente vai usar Um morceguinho Pra atravessar E aí a gente volta Onde a gente Estava Beleza Já pegamos uns itens Aqui Eu vou tentar matar Só esses minotauros Pelo seguinte Como eles são Relativamente mais Lerdos E mais fáceis De matar Eu quero ver Se eu consigo Dar uns level ups Aqui Eu acho que vai ser Bem difícil Mas enfim Vale a pena tentar Agora a questão aqui É só Administração mesmo Do De quem eu mato E quem eu não mato Acho Que eu Peguei tudo Que tinha aqui Pra ser pego É Acho que sim Porque se eu descer Aqui Aqui é a tela Dos lobisomem Certo? Não Minotauros Beleza Eu não vou poder Descer por aqui Vai ser muito difícil É Beleza Ok Esse foi Tem que tomar cuidado Pra que ele de trás Não vinha atrás de mim Beleza Tomou com um pouquinho Menos de vida Mas Acho que é melhor Eu salvar Né Pensando bem Eu já devia ter salvo Já né Então já vamos salvar Aqui Beleza Aí a gente já vai Pro boss Agora Vamos lá É É É então Aí eu Caguei tudo Memo Beleza Tamo com pouca vida É Agora tamo Com pouquíssima vida Diga-se de passagem É Esse save game Não foi legal Que merda Não É capaz De eu ainda morrer Paulo Tem umas áreas Que são Complicadíssimas Beleza Centro e pouco Acho que dá pra encarar Se eu ganhar Essa luta Vai ser a luta Mais cagada Da face da terra Beleza Aqui a gente vai enfrentar Três chefes De uma vez Fake Trevor Fake Sylpha E fake Grunt Como a gente já tá com a armadura Do Alucard Talvez seja relativamente fácil Porque a maior parte dos golpes Da Da Sylpha É De Ice E do Grunt Se eu não me engano É Poison E a gente tá com o Topocirculate Então talvez isso ajude um pouco São três caveirinhas Olha lá Roda o peão da casa própria E Olha lá Total referência aí Ao Castlevania 3 Cuidado Cuidado Ah legal Uh Passou que eu nem vi Beleza Legal O Trevor faz uma pose Como eu nunca Eu nunca morri nesse bosta Então eu não tinha visto Ele faz uma pose Tipo Da hora Vamos nessa Eu não posso deixar ser encurralado Então acho que eu vou ficar Pro lado do caixão da direita Que é o da Sylpha E tentar acabar com ela Rapidamente Tentar ficar desse lado aqui Porque o Grunt vai pular E aí vai Aí ó Vou tentar colocar Todo mundo ali na Pera aí É O esquema é não parar de bater Como são três O Soul Steel vai Vai recuperar relativamente bem Até Eu só não posso ficar tomando dano De graça Beleza A magia da Sylpha Até que não Não bate muito Ai Não caralho Ai Agora eu morri Não saiu O Soul Steel Que pena Agora eu preciso lembrar Que eu preciso ser ofensivo Aqui Toda vez que eles tomam um hint Eles vão pra trás O Topociclet Não tá me ajudando Então eu vou trocar Pro Dragon Realm E seja o que Deus quiser Ai Não O problema é que as vezes O Soul Steel não sai Cara Olha lá Eu tô muito ruim O Soul Steel Solta o Soul Steel Isso Muito obrigado Alucard Muito obrigado Teu Morcego emo Do caramba Tá ficando na Na mesma categoria Que o O cara do Crepúsculo Tá Beleza Ok Beleza Não Ah Claro Uh Cuidado Cuidado agora Ali Aqui Solta o Soul Steel Seu filho De uma Ai Aleluia Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Treta hein Treta Isso aqui Vai ser treta Vai ser muito treta Meu Deus do céu Beleza Wing smash Vira Vira Desgraçado Morcego tinha que ir Pro lado errado Tinha que ficar Pro lado errado Agora que eu não Agora que eu não Preciso Do Soul Steel Ele funciona Só vamos Só vai Só vai Já solta um Soul Steel Aqui Já Vai Cuidado Cuidado Ok O problema O problema aqui É o Wrister É o Fake Trevor Na verdade Ai Acabou a mana Acabou a mana Aí ficou complicado Acabar a mana Agora que eu percebi Que minha mana Tá acabando Muito rápido Ok É ok As bolinhas lá Girando assim Ah 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 Como é que gira As bolinhas Vai Vai recuperar Nunca Não dá Tempo Do bagulho Chegar Beleza Será que a Holy Sword Bate mais Cara Porque se ela Bater mais Mas eu acho Que eles não são Mortos-Vivos Eu acho Que eles são Humanos Mesmo Uns humanos Tortos Mas é humano Ó Bate 14 Na silva Não vale A pena Mesmo Beleza Harper Não Marmejil Cadê minha Marmejil Se ela não Toma de De Rola Ela deve Tomar de É 50 de Dano Duderbolt 45 Solta A Porcaria Do Soul Steel Seu Desgraçado Ah Não Ele não Solta Ele não Solta A hora Que é Para ele Soltar Ele não Solta Eu sabia Que essa Lota Ia ser Treta Mas eu sabia Que ela Ia ser Snipe Tá ligado Vai Silvia Vai 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 O Grant Tá lá No teto Pra me Fuder Solta Droga Do Soul Steel Seu Desgraçado Olha Que Pida Putinha Aí Ela Ele não Me deixa Passar Pro Lado De Lá Problema É Que eu Tenho Que Soltar Isso Muito Rápido Com A Precisão De Um Cirurgião Cardíaco De Recém Nascido Velho Olha Que Inferno Deixa Eu Passar Sai Sai Trevor Sai Trevor Nunca gostei De você Beleza Acertei Os Três Ele é Muito Rápido Mano Não Não dá Tempo De Abaixar Pula Por que Você Tá Indo pra Frente Desgraçado Ah Legal Legal O controle Zoou Ele Deu Mal Contatinho Aqui Eu Vou Dar Mal Contatinho Seu Controle Seu Amiguinho Bora Ferrar Sua Vida Bora 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 Eu No card É o vampiro É o porto Cidade mais Forte de Castelvânia Meu ovo Bate com a Força De Sei lá Uma criança Negócio É tipo Botar Pressão Tá ligado Tá lá Não Não Eu Eu ia falar, ok Não tomei a A cruz de osso dele Vai pra lá, ô Fake Trevor Vai O congelar dela, tudo bem, cara Bate no Grunt É engraçado que quando eu quero fazer Diagonal, eu não consigo Aí a hora que eu preciso fazer uma Diagonal A hora que eu preciso Bater reto, eu não consigo É, Cleostero Moffat, isso mesmo Isso mesmo, Alucard Tu vai morrer com a mana Cheia, seu desgraçado Obrigado Não, velho Vocês viram o que aconteceu? Fala a verdade Vocês viram o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte A espada foi lá pra cima Foi lá pra cima Tá? Bateu no Grunt O Grunt caiu Eu soltei seu Steel Não deu tempo da cura vir até mim E o Grunt caiu na minha cabeça E me matou Porque a espada me matou O meu familiar me matou Porque ele tava atacando o Grunt É brincadeira isso? É brincadeira? Porra, espada Não fode Era pra você me ajudar, cara Tudo, tudo tá contra mim, mano Tudo tá contra mim O mundo tá contra mim O pessoal, ninguém quer colaborar comigo Ninguém quer colaborar comigo Todo mundo é contra eu E da malandragem eu vim de lá E é desse jeito E é porque é Faz o jogo aí Bruno versus mundo Sai do armário, Silpho Sai do armário Sai do armário O Grunt O Grunt não O Trevor tá recuado Eu preciso focar no Trevor, cara Eu preciso tirar a vida desse desgraçado Olha lá De novo, ó Ó, eu estou encurralado O que que eu vou fazer? Eu tô encurralado E agora eu estou cercado, né? Que é pior ainda Ah, mas eu vou te encostar aí agora E agora? E agora? Cadê seus parças Seus porra? Agora eu te encostei no cantinho, né? E ó Ó, o Grunt bugou lá em cima Tá muito engraçado A Silpho tá vindo No resgate aí do Trevor Mas não vou deixar Agora eu desbuguei o Grunt ali em cima Beleza Bate reto, Alucard Reto? Você sabe o que que é reto? Seu filho de Kenga Nossa, o Trevor bugou muito ali Porque ele tomou tanta porrada Que afetou o cérebro dele Ok Eles conseguiram sair do... O Trevor conseguiu sair do cantinho Mas não sem tomar umas belas De umas cacetadas Agora eu vou encurralar a Silpho Acho que eu não vou conseguir Encurralar a Silpho Não Beleza Vai 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 Beleza Tá no cantinho Tá no cantinho Tá no corner Tá no corner É só... É só finalizar agora Vai, finaliza Finalizado Agora a luta vai ficar muito mais fácil Só falta essa chata Dessa Silpho do caramba aí Vai, Silpho E o Grunt? O Grunt é fácil É só fazer isso aqui, ó Soltam o seu Steel pra recuperar a vida Ele cai Aí você rebenta ele Ele sobe Ele cai A Silpho tá vindo Caramba Eu nunca vi a Silpho usar poder de fogo, cara Acho que ela já até cansou, tá ligado? De soltar bobo de gelo Vai lá Agora eu vou de fogo, vai Tá quase Tamo quase É só Ir fazendo isso com o Grunt Beleza Ainda dei level up em você, seu safado Agora só falta você, sua chata Ai, meu Deus O que é isso? Que porra é essa? Nossa, tio Vai, demônio Coisas estranhas acontecem Quando você joga um jogo que ele é... Feito pro... Personagens que morrem rápido Terem HP Porque geralmente a Silpho morre primeiro, mano Que porra é essa? É um zumbi do Trevor, mano Mas, tipo Eu nunca vi ela fazer isso, velho A luta nunca foi prolongada A ponto de chegar nesse... Nesse... Patamar, tá ligado? Beleza Cuidado É... A Silpho tá HPzuda aqui, filho Como ela voa Nossa Esses mísseis dela Eu preciso tomar muito cuidado Porque eles são... Teleguiados, mano O gelo tudo bem O gelo dá, tipo, 11 de dano Então... Não é lá a grande coisa Cuidado com os mísseis Beleza Deu pra desviar Tranquilamente Duas vezes Aêê Tô doido Foi Acabou Meu Deus Agora eu vou salvar Não morre Não morre Não se morra Não se atreva Eu esqueço que eu tenho a névoa Não se morra Não se morra Consegui Meu Deus Tá ok Beleza Já tenho dois vídeos Já tá safe Safe galera Safe Estamos safe Ah que trabalho que deu cara Mas a gente conseguiu Conseguimos Agora no próximo vídeo a gente vai pra Abandoned Minds Atrás da morte Do Galamote E depois o Drácula Então esse é o penúltimo Penúltimo? Antepenúltimo né Antes do último Antes do penúltimo Vídeo Falta ainda mais dois Ou talvez no máximo três Mas Deus quiser no máximo dois Então fiquem ligados Porque a série tá acabando Galera Tá acabando Esse sofrimento aqui Está acabando Por favor galera Se vocês gostam do meu trabalho Regaça aí o botão de like Desculpem aí Pelo bad language Os palavrões Tá tudo sem voo Censurar tudo aí Mas Como diz o meu amigo Flamenguista aí É parte do jogo Parte da jogatina É emoção da coisa Então Se inscrevam aí no canal Ativem logo o sininho Por favor Ajudem esse produtor De conteúdo A produzir mais coisas A ficar famoso No YouTube Quem sabe aí A gente ganhe uma grana E aí quem sabe Lá na frente A gente consegue fazer Muito mais coisas aí Tô pensando Brevemente Fazer aí Uma página No Apoia-se Então fiquem ligados aí Mas quando as coisas Acontecerem Vocês ficarão Sabendo Na descrição Todas as nossas Redes sociais Por favor Comentários Deixem comentários Deixem zoeiras Deixem E principalmente Deixem Como que fala Sugestões De próximas séries Aí Tá Estamos abertos Já Já Agora Nesse instante Porque vamos Precisar disso Ou lá No nosso Servidor Do Discord Então Meu muito Obrigado Beijo Do Bodão Pra vocês Ótimo dia Ótima semana Que tudo seja Bom, lindo e maravilhoso Pra vocês E Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho